Rafa Music Deus ajuda só Me ajuda só Mulher, senta aqui Vamos conversar Eu peço um minuto de atenção Não é problema não Bebe um copo de água e acalma-se o coração Dime a sua mão Eu te amo tanto e eu sei Que me amas também Mas a falta de condição na nossa vida assola Suas famílias, amigas, chamam-me de cagata Porque não te dou o que deveria dar Oh amor Meu amor tem paciência Pois a vida tem dessas Um dia tudo irá mudar Oh amor Não ouvi bocas de fora Porque tenho uma mente Que contigo quero casar Por vezes eu choro por dentro Mas tu não vês Porque te abraço com alegria No ouvido digo que és minha vida Oh oh E no teu colo Me comporto que nem um neném Porque o conforto me consola Me esqueço das tristezas da vida Oh 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 Outros dizem que o dinheiro não cumpre a felicidade Mas eu sei que o dinheiro é algo importante pra relação Oh amor Pra comprar cabelo Perfume e chinelo Sair bem na foto Oh 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 amorei Meu amor tem paciência Pois a vida tem dessas Um dia tudo irá mudar Oh amor Não ouvi bocas de fora Porque tenho uma mente Que contigo quero casar Oh 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 Deus ajuda só Oh 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 Me ajuda só Oh 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 És até a esperança Que um dia tudo irá mudar Pra um melhor E não se deixar enganar Porque Deus é maior É maior É maior Pra vencer Deve haver Esperança e fé Acreditar naquilo que você é Pra vencer Deve haver Esperança e fé Até deitar naquilo que você é Deus me ajuda só Me ajuda só Me ajuda só Tem paciência amor Tem paciência amor Tem paciência amor Tem paciência amor Settings van Capião Tem paciência amor Tem paciência amor T терри